Se é daquele tipo de pessoa que mata cactos em banheiro, esse problema definitivamente acabou. É isso mesmo. Eu falei pra vocês que eu queria criar um presente exclusivo aí pra vocês e é isso que eu fiz, pessoal. Depois de muito tempo de trabalho, eu tô revelando aqui pra vocês que eu acabei de realizar um sonho. É isso mesmo. Que é criar esse presente aí pra vocês, que é o aplicativo oficial do cantinho de casa. É isso mesmo. Esse aplicativo aqui. E eu tenho certeza que o cuidado que eu faço com as plantas vai ser muito mais fácil agora. É isso mesmo. Se você não sabe aí que hora que você vai adubar, que hora que você vai fazer uma poda, que hora de repente que você vai fazer o tratamento de alguma planta, acabou esse problema de vez. O aplicativo veio exatamente pra isso. Pois afinal, pessoal, o cultivo de plantas na casa da gente aí, ele é por um motivo aí de relaxamento, de prazer, de gratificação, né? Quando a planta produz algum frutinho ou tá linda, tá maravilhosa. E é realmente isso que eu venho trazer pra você com o aplicativo do cantinho de casa. Na primeira parte do aplicativo, eu falo pra você diversas dicas aí relacionadas a pragas. Cochonilhas, formigas, ácaros, pulgões e muito, muito mais. E o menor de tudo, se você tá com um problema desse, você clica lá no coraçãozinho, favorita ele e salva na sua lista de favoritos. Então, toda vez que você, de repente, tiver esse problema, você pode ir lá na sua lista e ver imediatamente esse problema lá, como que você vai resolver. Isso é, se você tiver esquecido. Outra coisa que você vai poder conferir no aplicativo também, pessoal, são as novidades. Toda semana tem dica nova pra você conferir. Então, sempre eu vou avisar aí pra você, em primeira mão, pra você poder conferir essas dicas aí e cuidar das suas plantinhas. E se essa dica aí for, de repente, de alguma plantinha sua, que você tem no momento, ou uma planta que você deseja adquirir, um tempo, deseja plantar ou criar uma muda aí, você já vai poder salvar ela aí pra você poder conferir essa dica a hora que você quiser. E não é só isso. Tem muito mais. Tem a parte de cuidados programados. Na parte de cuidados programados, você vai poder programar os cuidados com a sua planta. Por exemplo, eu tenho que adubar a minha planta de 30 em 30 dias. Você vai poder programar o cuidado pra cada planta, ou pra todas as plantas de uma vez só, pra você sempre ser lembrado. E eu fazia esse controle anotando papel, pessoal. Papel molha, papel perde, papel rasga, papel suja. Pra que que eu vou fazer isso? Então, eu criei o aplicativo aí com esse intuito também. Você vai poder programar esses cuidados de poda, de controle de pragas, de adubação de uma forma muito mais tranquila. Portanto, suas plantas vão ficar muito mais saudáveis e muito mais bonitas também. E como esse cuidado vai ser um cuidado contínuo aí, a planta vai retribuir você aí de uma forma maravilhosa, mais linda, cheia de flores, cheia de frutos aí, que você tem certeza que você vai me agradecer depois aí também. E outra coisa muito bacana é que o aplicativo tem um sistema de pontos. Márcio, tem como ganhar pontos no aplicativo? Pois é. Tem como você ganhar pontos no aplicativo. Esses pontos, você vai acumulando esses pontos aí, que você pode trocar por prêmios. Então, dentro do aplicativo tem uma parte lá, resgate de prêmios. Você pode, cada nível que você vai alcançando, nível folha, nível flor e nível fruto, você vai poder resgatar esses prêmios aí. E como que funciona o ganho de pontos no aplicativo? Você vai compartilhar, aqui dentro do aplicativo vai ter esse botãozinho aqui, compartilhar com seus amigos o aplicativo. Quando um amigo seu baixar o aplicativo através do link que você compartilhou com ele, aqui dentro do aplicativo, clicando nesse botãozinho aqui, você vai somando pontos no aplicativo. E você vai poder trocar esses pontos aí por prêmios. E o interessante é que sempre que eu lançar um prêmio novo, a sua pontuação não vai ser perdida. Lógico que você desinstalar o aplicativo, sua pontuação vai começar zerada. Então, é ideal você não desinstalar, sempre atualizar o aplicativo, você não vai perder a sua pontuação aí, para que você ganhe aí todos os prêmios disponíveis no aplicativo. E eu tenho certeza que você vai se apaixonar por cada nível de prêmio. E lembrando que cada prêmio é diferente de uma pessoa para outra pessoa. Então, é interessante que você vai poder compartilhar aí esses conhecimentos com outras pessoas também. E se você é aluno de algum dos cursos aqui do Cantinho de Casa, é interessante que você vai poder acessar os cursos diretamente do aplicativo. É isso mesmo. Você tem dificuldade com internet, não sabe muito mexer na internet, tem dificuldade de mexer com o aplicativo e esse tipo de coisa, o aplicativo veio para isso também. Então, você vai poder conferir todos os materiais dos seus cursos do Cantinho de Casa, de uma forma muito mais tranquila, pelo aplicativo. Logicamente, isso aqui vai estar disponível apenas para as pessoas que já são alunas do Cantinho de Casa. Se você não é aluno aí, depois você vai na área de cursos lá, que você vai poder utilizar um cupom de 10% para você adquirir o curso Cantinho de Casa com 10% de desconto. Exclusivamente pelo aplicativo do Cantinho de Casa. Além disso, você vai poder conferir todas as redes sociais do Cantinho de Casa, Facebook, Instagram, YouTube, vai poder mandar um e-mail para mim também e a gente vai poder ter uma comunicação muito melhor. Lembrando que essa aqui é a primeira versão, sempre vão ter novidades, portanto, o seu apoio é super importante para dar continuidade nesse projeto aqui. E o feedback de vocês também é muito importante para poder ir melhorando o aplicativo de forma contínua. Eu vou deixar o link aqui para vocês poderem baixar o aplicativo. Hoje, ele está disponível apenas para Android, mas até o dia 25 desse mês aqui agora, assim que a Apple aprovar o aplicativo, eu vou divulgar, fazer outra divulgação para vocês poderem baixar aí a versão do iPhone do aplicativo do Cantinho de Casa. Beleza? Então vocês já podem baixar aí imediatamente. Eu tenho certeza que vocês vão adorar o aplicativo, ele vai conseguir ajudar vocês na organização, nos cuidados, com dicas, com programações e muitas, muitas outras dicas que vão fazer o cuidado para as suas plantas aí serem muito mais tranquilas. Então baixem o aplicativo aí, o aplicativo, compartilhe com todos os seus amigos aí, que eu tenho certeza que vocês vão adorar, pessoal. Depois resgatem os pontos aí para vocês irem alcançando cada nível de pontuação aí e poderem ganhar esses prêmios exclusivos aqui do Cantinho de Casa. Então espero que vocês gostem bastante aí. Pode baixar o aplicativo agora, pode compartilhar com todos os seus amigos aí pelo aplicativo que você vai somando pontos aí para ganhar os prêmios aqui do aplicativo também. Então, pessoal, espero que vocês gostem bastante aí. Eu tenho certeza que o aplicativo vai ajudar muita gente. O aplicativo é 100% gratuito, você não paga nada para você poder utilizar e para poder baixar o aplicativo também. Então um abração aí para todos vocês aí, beijo no coração e fiquem com Deus. Tchau, tchau!